Para mim é uma satisfação sempre poder estar aqui em Alto Gás, uma cidade que eu tenho um carinho muito especial e aqui um grande parceiro, amigo nosso, nosso professor Claudinei, nosso prefeito, Angelita, nossos vereadores e sempre é bom estar aqui participando, principalmente de um grande evento sendo realizado aqui esse grande rodeio, grandes shows, então é uma satisfação poder estar aqui, parabenizar aqui o nosso prefeito, a vice-prefeita Angelita por essa grande festa, uma festa da família, você vê as pessoas, as famílias vindo, uma festa de portão aberto e todos têm condições de participar, então acho que isso é muito bom você fazer um evento para que a população consiga participar desde o mais humilde até o mais graduado. É importante a gente falar também da parceria que existe entre os municípios aqui ao redor também e isso faz com que a nossa região seja cada vez mais reconhecida. Sem dúvida, eu tenho aqui o Claudinei, é um grande parceiro nosso, está aqui recebendo aqui hoje meu sobrinho, o prefeito de Itiquira, também é uma cidade que eu tenho um carinho especial, nós temos muito trabalho prestado, como aqui em Guiratinga, recentemente lá com o prefeito Bargarosa também participando, ajudando, grandes obras acontecendo, todas com uma intervenção nossa, um trabalho nosso junto ao governo do estado e como aqui é Arraguainha, Ponte Branca, Ribeirãozinhos, os três prefeitos também nos apoiam, então para nós é uma satisfação poder trabalhar em conjunto e ver a região desenvolvendo e melhorando a qualidade de vida da nossa população.